Bom dia, amigos. Vamos gravar mais um vídeo da série Inglês for Beginners, ok? Na aula de hoje nós temos aqui um álbum de dez animais, não são domésticas, né? Ah, alguns são. Ah, domésticas. Pets and domestic animals. Ah, então domésticas. Pronto, desculpe. Peço desculpas. A diferença é que aqui, por Skype, o som não vai aparecer, tá? Você está fazendo o exercício, eu estou conectado com ele pelo Skype, para gravar. Então, vamos lá. Hoje vai ser, a aula vai ser 00K, tá bom? Vocês também podem participar com a gente para fazer esse animal. Então, você, quando clicar no animal, o pet... E se eu passar o mouse por cima, também aparece. Aparece o... Escuta o som, é isso? Não. Fala o nome. Ah, tá. Então... Ah, é. Então tá. Vamos lá. Vamos fazer. Vamos fazer mesmo assim. Pode ser. Assim foi um ótimo exercício, mas... Não tem problema. Tá. Dog. Pode pronunciar você. Pode falar o nome. Eu falei? Segundo, você não falou? The cat. The cat. Cat, cat, cat. The rabbit. The rabbit. Rabbit. Ok? Notem que a pronúncia é tudo. A pronúncia correta é em tudo. É tudo. Então... A sua tela tá pulando, por assim por mais. E essa, o que que é? Essa... The bird. The bird. The fish. The fish. O que que é isso aí? The fish. Ah, fish. Nossa, eu não conheci. Aqui é chicken or hen? The chicken. The chicken. The chicken. Ok. A diferença entre chicken e hen, Roussin, é que chicken pode ser macho ou fêmea, né? Mas hen é fêmea, que bota ovo, tá? The pig. The pig. A outra palavra para pig, o que que é? Sheep. 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 Não to faça no... Sheep. Sheep. The Sheep. Sheep. Ovelha. Sheep. 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 Diez. Sheep. U. I at the ship. le horse. Hores. Hows. House. Ok? Course. E essa é CAU. CAU. Let's check. Ah, deu tudo certo. Deu tudo certo? Esse é o exercício para fazer. Aonde que clica? Aqui, esse mesmo, azul. Esse? Isso. Mais animais. Ah, que legal. Essa aí é... Espera. Como é que é isso, Sam? Rooster. Você colocou clicou. Não clica para a gente ver. Tá bom. Duck. Ok. Pato. Que nem Donald Duck. Calma. Essa é o que que é? Não sei. Lembra? Mother Bruce Club. Mother Goose Club. Mother Goose. Plural é geese. Turco. Calma. Calma. Não vá. Vá devagar, Sam. Por favor. Turco. Turco é Peru. Aqui, o que que é? Esse é o pavão. Peacock. 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 Espera. Esse é o pomba. Dove ou pigeon? Pigeon. Pigeon. Eu não sei a diferença entre dove e pigeon. Eu sei que os dois são assim. Então, deve ter alguma... Pigeon. Calma. Guilherme. Porco da Índia. Alguma coisa assim em português. Eu acho que é, porque eu olho a parênteses. Calma. 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 Essa aí é... Essa aí que é... A próxima... Esqueci o nome. É... Bom. Ele pode ser... Se cabrito, goat, pode ser kid também. Pessoal, a palavra kid que a gente tem como menino, na verdade em inglês, originalmente, ele é... Ele é... Ah, cabrito. Cabrito. Kid. Como a expressão, a gente fala kid. Hello, kid. Na verdade, você tá chamando de cabrito. Algumas pessoas podem se ofender. Tá bom? Já aconteceu comigo Danqui Calma, esse aí é Meu Deus Por que fazer assim? Danqui Próximo Boi que seria ox Bo Também Seria ox Ox seria Se a gente Aquele boi para Para Que a gente usa Nos Sítios, essas coisas Check Não tem nem o que check Já tinha dado toda a resposta Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal, ative as notificações E compartilhe com seus amigos Ok pessoal, muito obrigado E a gente vem amanhã com mais um vídeo No canal Tá? E vamos aprender mais palavras No link dele eu estou postando Todo dia Alguns slides De palavras novas Agora nós vamos fazer Isso a mesma coisa Tá bom? Muito obrigado E até a próxima aula Tchau 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 Obrigado.